Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de emuladores de Free Fire aí pra você que tá querendo jogar Free Fire no PC aí em 2023. Vou tá mostrando aqui um pouco do emulador do Bluestex 5 na sua última versão pra data de hoje, dia 9 de julho. Será que tá bom? Será que não tá? Bem, então vamos lá. Como que você vai fazer a primeira coisa pra você baixar, né? Vou abrir aqui o navegador, tá? Vou digitar aqui Bluestex 5, beleza? Bluestex, ó, vou pôr só Bluestex, vai vir pra cá. Eu vou entrar no primeiro site aqui que é o Bluestex.com, beleza? Que é o site oficial aí do Bluestex, site original, né? Vou vir aqui. Eu normalmente, galera, eu nunca baixo essas versões que estão aqui, tá? Eu sempre vim aqui em ver todas as versões, beleza? Aqui em todas as versões, você pode baixar por aqui pelo melhor que você adapta pro seu sistema ou pode clicar direto aqui em baixar Bluestex 5 e ele vai baixar a última versão do Bluestex 5 de acordo com o que é a prévia que ele faz aí do seu PC, tá? Quando você entra no site ele já faz uma leiturazinha básica ali. E aí vou clicar aqui em salvar como, beleza? Vou salvar aqui na pasta downloads mesmo, vou clicar aqui em salvar. Pronto, já tá salvando, já vou clicar aqui em abrir arquivo. Ele vai dar aquela mensagenzinha aqui, né? Pra poder instalar, vou dar um sim, beleza? Vou fechar já o navegador, não preciso mais dele. E aí vou começar a instalar ele aqui. Emulador, quando se fala em emulador, tem que ter no mínimo 8 GB de memória RAM, cara. E uma placa de vídeo, pelo menos ali de 2 GB, tá? Pra rodar mais ou menos ali a 60 FPS. Se você não tiver esse princípio, desses requisitos básicos aí, que é 8 GB de memória RAM e uma plaquinha de vídeo, sem contar que tem um processador dual-core pelo menos, o emulador não vai ficar legal no seu PC. Ah, eu já entendi agora. Tá, ele é muito pesado. O GTA, pra você ter uma ideia, aqui no meu PC, roda de boa. Mais de 100 FPS. Liso, na configuração alta de gráfico. Mas no emulador, é outra história, entendeu? Dito isso, pronto. Já instalei tudo ele aqui. Já vou fazer umas configurações prévias aqui nele, antes de entrar com o meu Gmail. Então, vou lá, vou configurar primeiro já o emulador. Vou vir aqui em configurações. Aqui, eu sempre deixo o que o sistema recomenda. Ele mandou 4, 4, alta performance e 60 FPS, tá? Então, vou aqui em visualização, deixa eu só conferir. Aqui, eu vou colocar na resolução do meu monitor, tá? Se você tem um PC fraco, você mete aqui 1280, 720. Eu vou colocar aqui, porque é a resolução do meu PC. Beleza? 240 aqui mesmo, aqui deixo 100%. Vou salvar, ele vai reiniciar. Porque tudo que é feito nessa versão, nessa última versão dos BlueStacks, acontece isso. Você faz uma coisinha, ele reinicia. Faz outra coisinha, ele reinicia. Sempre acima. Vou lá, novamente, configurações. Tá? Vou logo ativar, não, não vou ativar ainda não. Vou aqui em gráficos, OpenGL, automático, decodificação por software. Eu deixo tudo do jeito que tá. Só marca aqui a placa, se não tivesse marcada. Aqui, não mexo nada. Dispositivo, nada. Dispositivo aqui, mano. Eu vou já ativar aqui pro meu fone e pro meu microfone também. Que aí, depois, eu não preciso mexer com isso. A câmera também, eu vou colocar já a câmera aqui também. Pra deixar já salvo aqui. Beleza. Controles, deixou aqui. Eu vou desmarcar isso aqui. BlueStacks com o Gamepad, não. Preferências. Opa, faltou salvar, né? Tem que salvar primeiro. Preferências. Eu vou desmarcar tudo que tiver aqui, pra não ficar vindo aquelas notificações. Incluindo aquela barra de anúncios que aparece aqui do lado. Vou fechar isso aqui, fecha tudo. Tem que fazer, mano. De acordo com o que eu tô fazendo no vídeo, pra não ter problema. Depois você ficar perguntando aí se deu certo, se não dá, tá? Vamos lá. Vamos salvar aqui as configurações. Vamos em telefone. Aqui, mano. O telefone é Asus ROG 2, tá? Pode ser que você tenha um 1 que funcione. Eu ouvi falar muito do Galaxy S20 Ultra, mas eu ainda continuo usando o ROG Phone 2. Salva. Atalhos. Deixa do jeito que tá. Tá aqui do jeito que tá. Aqui também do jeito que está. Tô usando a última versão, que é 5.12-102-1001-P64. Vou verificar a utilização. Não tem mais. Beleza? E agora eu vou voltar aqui de novo. Aqui em desempenho. E agora sim eu vou ativar aqui a taxa de quadros e mostrar o FPS. Aumentar até o tampo. Até a última. E reiniciar agora. E agora, a partir daqui agora, quando ele reiniciar, eu já vou entrar agora com a minha conta do Google. Mas antes de entrar com a conta Google, vou fazer aqui aquela parada do elementos gráficos. Beleza? Antes de entrar com a conta Google. Vou fechar ele novamente. Beleza? Fecha. Vou aqui na área de trabalho clicar com o botão direito. Vou aqui mostrar mais opções. Vou em configuração de exibição. Vou aqui embaixo, elementos gráficos. Isso no Windows 11. Se for Windows 10, você vai fazer aqui, apertar Windows e vai colocar aqui, elementos gráficos. E vai aparecer essa opção aqui, configuração de elementos gráficos. Você vai clicar, é a mesma que está aqui. O meu já está adicionado aqui, porque eu já tinha adicionado antes quando eu estava jogando. Mas se não tivesse adicionado, você vai vir aqui em procurar. Beleza? Vai aqui no disco C. Vai vir aqui em arquivos e programas. Bluestex Underline NXT. E você vai adicionar esses arquivos que tem aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Você vai adicionar primeiro aqui o Bluestex. Cadê aqui? O Bluestex HD Player. Esse aqui. Você vai adicionar. O meu já está adicionado. Por isso que já apareceu ali. HD Play. E agora você vai aqui embaixo. E vai procurar mais um aqui. Deixa eu ver se tem aqui o HD Agente. Eu não lembro se esse aqui tem HD Agente. Esse aqui não tem HD Agente. Mas aí você adiciona o HD Agente se tiver. Beleza? Se não tiver, deixa só o Bluestex ou HD Play aqui. Beleza? Adicionou ele. Aí ele vai aparecer aqui. Você vai clicar. Vai vir em opções. E vai marcar aqui a sua placa de vídeo. Alto desempenho. E salva. Beleza? Prontinho. Feito isso. Já no Windows não preciso fazer mais nada. Se o seu computador for muito fraco. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui. Clicar com o botão direito no seu botão iniciar. Vai procurar sistema. Pode ser assim. Vai cair nesse aqui. Você vai aqui. Configurações avançadas do sistema. Beleza? Propriedade do sistema. Aqui você vai vir em desempenho. Vai clicar aqui em configurações. E vai colocar aqui. Ajustar para obter melhor desempenho. Marcou isso. Aí você vem aqui e marca só essa aqui. Sombras de gestante. Sombra de cantos arredondados. Salvar miniatura. E vem aqui. Mostrar. Sombra do ponteiro do mouse. Que fica bonitinho. Pronto. E miniatura em vez de ícones. Desmarca essas aqui. Se ainda ficar muito pesado. Você desmarca tudo. Beleza? Dá um ok. Você vai ver que o seu sistema já vai ficar bem mais rápido. Abrindo. Beleza? Prontinho. Feito isso. Agora sim. Vamos colocar agora a nossa conta Google aí. O vídeo vai ficar um pouco longo, cara. Mas é para mostrar. Belezinha. Para você estar rodando aí. Suavezão. O seu Free Firezão aí. Beleza? Agora sim. Vamos colocar a nossa conta Google. Vamos clicar aqui. Vamos na Play Store. Fazer login. Agora eu vou entrar com a minha conta. E assim que eu colocar a minha conta. Eu volto aqui com vocês. Beleza? Agora eu vou vir aqui em pesquisar. E vou pesquisar aqui o nosso Free Firezão. Para a gente baixar aqui o Free Firezão. Direto da Play Storezão. Vamos clicar aqui em instalar. Pronto. Baixei. Antes de abrir ele. O que eu vou fazer agora? Isso aqui é fundamental. Você tem que fazer. Fecha a Play Storezão. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas configurações do Android. Vamos aqui em aplicativos. Você vai procurar aqui o Free Firezão. Antes de abrir ele. Vai aqui em permissões. Já ativa permissões do microfone. Do armazenamento. Beleza? Vai aqui em bateria. Bateria. Deixa eu ver se a bateria é bateria. E vem em otimização da bateria. Aqui você vai clicar aqui. Vai colocar todos os aplicativos. E vai procurar ele aqui novamente. Beleza? Vamos procurar aqui o Free Firezão. Cadê aqui o Free Firezão? Free Firezão. E vai colocar não otimizar. O que é otimizar? É recomendado para maior duração de bateria. Mas a gente está jogando no emulador. Então a gente não precisa fazer com que ele fique otimizado para durar a bateria. A gente precisa não otimizar para ele rodar no talo ali no máximo. Entendeu? Sem otimizar. Fechamos tudo aqui. Voltamos de novo. Pode voltar tudo de novo. Volta tudo de novo. Volta de novo aqui para configurações. Aqui, galera. Você vai vir em acessibilidade. Nessa versão, a gente faz tudo só nessa telinha aqui. Que é mouse grande. Beleza? Remover animações. Deixa eu ver qual que é o outro aqui. Tempo de permanência. Você vai clicar. Está desligado. Você vai ligar. E vai baixar aqui para o último. Beleza? Volta aqui. Ele tem que ficar assim. Tempo de permanência em 200ms. Atraso ao tocar. Tem que ser curto. Se não tiver marcado, você deixa curto. E pronto. Está feita aqui essa parte. Agora é só voltar. E agora sim. Vamos abrir o nosso Free Fire. Beleza? Vamos clicar ali em abrir. Já aqui a gente já vai ter uma base. De quanto vai dar de FPS. A especificação do meu PC vai estar aí na descrição do vídeo. Então você vai lá dar uma olhada. Para você ver qual é a especificação do meu PC. Então por isso que ele vai rodar nisso aqui. Vamos lá. Então agora vamos entrar aqui na nossa conta. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu configuro aqui também o meu HUD. Beleza? Então vamos clicar aqui em configurações. Já vou aqui em sensibilidade. Zero toda a sensibilidade. Ah, por que zerar, mano? Porque eu vou usar a sensibilidade do próprio emulador. Então por isso que eu vou deixar tudo zerado. Em controles. Eu vou aqui, ó. Fazer uma coisa já de início. Aqui é aqui, ó. É arremessáveis, tá? A gente vai aqui em arremessáveis. Eu coloco slot duplo, né? Você pode colocar do jeito que você achar melhor. Mas eu uso slot duplo. Aqui eu coloco o clássico. E o resto eu vou colocando tudo clássico, mano. Tudo clássico, tá? Não gosto desse novo. E aqui eu coloco sem sangue. Beleza. Feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora no HUD personalizado. Eu uso o HUD 1 mesmo padrão que vem. Não mudo. Aí clico com o direito aqui. E vou aqui agora em standard. Eu uso standard. Aqui agora eu vou configurar do meu jeito, né? Letra E, que é o que eu uso. Aqui eu uso o clique do meio para pôr a granada. Para jogar a granada. Eu não uso letra aqui. Aqui eu uso o... Deixa eu sair aqui. O cara que clicou ali na hora ali. É o G. Esses outros G daqui eu tiro daqui. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Aí, pronto. Deixa o G aqui para a granada. Esse outro G também eu tiro daqui. Esse outro G também eu tiro daqui. Aqui no lugar do F1 eu uso a letra Q. Beleza? Que é para suspender o mouse. Esse T eu não uso ali. Eu uso a equipabilidade. Deixa eu ver o que mais. O botão de tiro eu dou uma chegadinha aqui para o meio. Porque ele está muito no canto. Eu coloco ele mais para o meio. Aqui eu tiro esse V. Não posso deixar o V ali mesmo. Pronto. Só isso aqui que eu faço, mano. E aí aqui na sensibilidade, o que eu vou fazer? Esse aqui eu vou configurar depois lá no modo... No modo... Treinamento. Beleza? Fechei. Salvei. Pronto. Agora eu posso voltar aqui. Aqui eu vou fazer outra coisa ainda. Na coleta automática aqui eu coloco rápido. Beleza? Modos em equipe eu também coloco rápido. No gráfico, ultra, alta resolução. Isso porque o meu PC é bacana. Se o seu for intermediário, você pode deixar tudo padrão. Beleza? No som, eu diminuo a música, né? Que eu não gosto da música. Eu deixo aqui tudo padrão. Isso aqui, galera, você coloca manual. Tá? Porque se você deixar automático, quando você abrir o microfone, toda vez que você falar, o som do jogo todo vai baixar. Então, eu deixo o manual. E assim ele fica normal. Beleza? As letras estão aparecendo. Como que eu tiro? Vem aqui, clico normal aqui nesse controle do jogo e desmarco essa opção. Pronto. Aí as letras desapareceram da tela. Beleza? Então, para suspender o mouse e para o mouse desaparecer da tela, eu estou usando a letra aqui. Por padrão, vem o F1. Mas eu estou usando a letra aqui. Beleza? Gravações, vibrações, essas outras coisas tudo eu deixo padrão do jeito que está. Beleza? Fechei. Agora vamos lá no modo do treinamento. Vamos clicar aqui. Ele vai baixar, eu acho que o treinamento. Para a gente testar a sensibilidade e ver como é que está. Deixa eu aproveitar e já aumentar aqui um pouco o volume. O FPS aqui está ainda bugado, porque ele está baixando as coisas. Então, ele vai ficar meio bugado. Ele vai ficar subindo, descendo, subindo, descendo. Depois que ele terminar de baixar tudo, aí ele vai ficar estável, tá? Mas, por enquanto, ele está bugadinho assim. Vamos lá, então, agora no modo do treinamento para treinar aqui a sense e ver como é que ela está. Se ela está boa, se ela está... Vou ter que subir mais o Y, o X e fazer o ajuste, né? E aí eu venho aqui e aqui eu já tenho uma base do FPS. Olha lá, 160. Depois que ele terminar de baixar, ele vai ficar melhor. Olha, a cesta dura. Na P40, pelo menos, está dura, mano. Está dura, hein? É, está dura. Vamos ver aqui, ó. Vou ajustar aqui pela P40. Então, o que eu vou fazer? Agora, vou clicar com o botão direito aqui em controle dos jogos. Aí, eu vou subindo por aqui, ó. Aqui, a Y é subir o capo, beleza? Vou colocar aqui. Normalmente, eu uso 90 aqui. Então, vou colocar já 90. E aqui, normalmente, eu uso 1.40, 1.30, 1.35 para testar. Essa é a minha sense que eu uso aqui, tá? Vamos ver aqui se vai estar boa agora. P40, eu estou ruim. Ó, já melhorou. Mas, todo mundo gosta de saber o que? A sense da desert, né, mano? A galera curte a desert. E, né? É a desert. E a carapina. Deixa eu ver aqui a carapina. Pronto. Vamos pôr tela cheia aqui. E agora, vai puxar mais aqui o PC, ó. Nossa, pegou no joelho. Ó, a sense de Y tá lenta. Tá bem pesada. Não estou conseguindo subir. Vamos mexer aqui nela, então. Vamos dar mais uma ajustada aqui nela, aqui na X. Como eu disse, né? Eu normalmente jogo 1.50 ali. E aqui, cara, vou baixar um pouquinho. Porque eu estou achando que está passando um pouco. Vamos ver agora. Eu estou achando pesado aqui ainda. Ah, agora melhorou. Aí, ó. Ó, meu filho. E aí, o que vocês acharam, galera? Agora ficou boa a sense? Vamos ver aqui a desert agora. A desert, ela é um pouco mais lenta, né? Mas está indo, ó. Ó, a desert de perto eu sou meio... A desert eu nunca fui bom, mano. Aí, eu fui. O que vocês estão achando? E ó, o FPS, galera. Acima do 150. Aí, ó. Então, essa é a versão, galera, tá? Vamos voltar aqui para a área de trabalho, para o lobby. Então, essa é a versão que eu estou usando. Sempre usei a última versão. Vocês viram que o FPS fica oscilando ali um pouco. Mas está baixando ainda. Depois que ele terminar de baixar tudo, aí vai ficar. Belezinha. Filézinho, beleza? Comenta aí se você usou essa versão, se você está usando. As configurações do meu PC estão na descrição do vídeo. E depois eu vou trazer um vídeo mostrando o MSI também na última versão, como é que está rodando. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Compartilha esse vídeo para a galera que está querendo jogar é Free Fire no PC e não sabe como baixar. Então, é isso aí, moçada. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.